Senhora de Fátima Vosso carinho sem igual Também venho pedir A vossa imagem sagrada Por todos os pobrezinhos Que não têm lares nem carinhos E vivem na solidão A vossa imagem sagrada Por todos os pobrezinhos Que não têm lares nem carinhos E vivem na solidão Senhora de Fátima Lembrai-vos dos pobrezinhos Que não têm lares nem carinhos E vivem na solidão Senhora de Fátima Rezando-vos louco de ir Ajudai-os tem muito a me exigir E a fatais da escuridão Ao pobre e ao pecador Sem vontade de viver Guiai-os rumo à luz E pesei-os renascer E a todo aquele que luta Dá-nos a paz desejada E para todo o nosso mundo É que peço proteção Oh, virgem imaculada Senhora de Fátima Dá-nos a paz desejada Dá-nos a paz desejada E para todo o nosso mundo Aqui peço proteção Oh, virgem imaculada Senhora de Fátima Lembrai-vos dos pobrezinhos Que não têm lares nem carinhos E vivem na solidão Senhora de Fátima Rezando-vos louco de ir Ajudai-os sem muito a me exigir E a fatais da escuridão Ajudai-os sem muito a me exigir Ajudai-os sem muito a me exigir